Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Trouxeram, então, um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João, que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe, Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse, Nem ouro, nem prata possuo. O que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazoreu. Anda. E tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu-o andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentado junto à porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucedera. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que tenho, te dou. É isso que deve ser a resposta dos homens e das mulheres de Deus diante das necessidades dos outros. É bem verdade que nem todos nós faremos milagres. Mas, ainda que a medida da nossa fé ou Deus não queira nos conceder realizar milagres como este, nós, o que temos, devemos dar. Diante de alguém que necessita, às vezes, de uma esmola e você não tem o dinheiro. Não tem ouro nem prata. Não tem uma moeda, como se diz no Nordeste, não tem um pau para dar na cachorra. Quem é nordestino vai entender muito bem esta expressão. Minha esposa é nordestina, então é muito fácil a gente compreender. Talvez você não tenha o que a pessoa exatamente está pedindo. Mas o que você tem, você que é de Deus, você deve dar. O que eu tenho, eu preciso dar. Talvez você até tenha algum dinheiro, algum trocado, mas a sua família está precisando tanto e você pensa, se eu der, eu vou ficar sem. Se eu der, eu tenho medo de faltar lá em casa. E aí, você hesita. Mas, não é só isso que você tem para oferecer. Há momentos, sim, que você vai precisar tirar do pouco do que você tem, mesmo sendo pouco, para dar para alguém que está precisando mais. Isso é caridade cristã. Não é aquela que a gente dá do que sobra, como os grandes fariseus e os ricos faziam lá diante de Jesus. E Jesus, vendo aquela viúva, falou, olha, está vendo aquela viúva que deu duas moedinhas? Ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu tudo que tinha para viver. E eu não estou dizendo que eu e você precisamos fazer isso. Vamos dar tudo que a gente tem para viver. Vou ver o pobre na rua, vou lá no banco, sacar todo o dinheiro, toma, para você. E deixar a sua família com fome. Isso é falta de responsabilidade. Com aqueles que você precisa cuidar em primeiro lugar. Mas, às vezes, para que você ame, vai ter que doer um pouco. Aliás, não tem amor sem dor, né? Então, a gente precisa dar um pouco daquilo. Pedro e João, eles não tinham. Eles não tinham nada. E eles falaram, não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou dar o que eu tenho. Deus conferiu a eles a autoridade apostólica. Para pregar, para curar, para expulsar demônios. Eles conferiram. E eles deram aquilo que eles tinham. Então, ele foi e operou, em nome de Jesus, um milagre na vida daquele homem que estava lá pedindo esmola. Pegou aquele homem pela mão. Vem cá, levanta aí. Primeiro ele disse, olha para nós. E depois pronunciou, eu não tenho nem ouro, nem prata. Mas, o que eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, Nazareu, levanta. Anda. Nem ele falou levanta. Anda. Quando andar, o homem era aleijado. Como assim andar? E pegou ele pela mão. Vem cá, me dá a mão aqui. Levanta aqui. Anda. E ele ficou, arrumou. E ele começou a andar. Que maravilha. Todo mundo ficou admirado, maravilhado com esse milagre. Mas, se você e eu não podemos fazer esse milagre, ou não ousamos pedir isso tão grande a Deus, o que a gente pode fazer pelos necessitados que estendem a mão para nós? Talvez não vai ser alguém coxo, me dingando, que vai te pedir um milagre. Que vai te pedir uma esmola. Mas vai ser alguém na sua casa, pedindo atenção. E uma atenção de qualidade cristã, em que você não vai ser só irmão, irmã, pai, mãe, tio, tia, professor, professora, amigo, amiga. Você vai ser um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um professor, um esposo, um chefe de Deus. Porque o diferencial dos apóstolos é que eles eram discípulos de Jesus. Eles eram seguidores de Jesus e eles deram o que só um discípulo de Jesus poderia dar. Realizaram um sinal em nome de Jesus. O que nós podemos fazer em nome de Jesus, ainda que não seja um milagre. E com isso eu não estou me esquivando e nem querendo esquivar você não. Porque Deus pode e quer usar-nos também para milagres. É que a nossa fé precisa crescer. É que nós muitas vezes não ousamos proclamar uma graça. Não temos a intimidade com Deus que nós quereríamos ter para que esse sinal nos acompanhe. Mas Deus quer. Isso não pode ser uma desculpa nem para mim nem para você. Nós precisamos ousar no Espírito. Mas para ousar no Espírito precisamos de intimidade com Ele. Precisamos estar em Deus. Precisamos ser amigos de Deus. Numa vivência e numa busca de uma vivência e uma vida santa. Como Pedro e João estavam. Mas também não vamos esperar a perfeição. Nossa, agora sim eu posso ousar porque agora sim eu estou santo, eu estou perfeito, eu confessei, fiz isso, fiz aquilo. Agora eu posso fazer algo em nome de Jesus. Não, você já deve agora fazer. Se é pouco que você tem para dar como aquela viúva, dê pouco. Se é grande a sua possibilidade, então dê muito. Dê de acordo com a sua possibilidade. Mas as pessoas não podem sair da nossa vida com as mãos vazias. Não podem. Eu não posso dar uma esmola, mas o que eu tenho, eu dou. O que você tem que você pode dar. Dê de que aquela pessoa pede. Eu só posso rezar pela pessoa. Então reza. E reza logo. E reza na hora. Se você não pode parar para rezar, você anda rezando. Vou rezar por você agora. Estou com compromisso, mas eu não posso parar. Mas eu vou rezar por você. Ave Maria, cheia de... Você entendeu? Pai nosso. Senhor Jesus, acolhe esse irmão. Vem de encontro. Essa necessidade. É na hora. O que eu posso fazer? A pessoa não pode ir de mãos vazias. Não pode. Eu não sei qual é a sua necessidade agora. Talvez você tenha procurado e encontrado. Talvez nem tenha procurado. Talvez você tenha sido encontrado por este vídeo. Por acaso. Mas você parou. E você começou a ouvir a palavra. E essa palavra é para você hoje. Em nome de Jesus. Anda. E eu não sei o que está precisando andar na tua vida. Mas ela precisa andar em nome de Jesus. Se é a tua afetividade que está parada. Em nome de Jesus. Anda. Se é a tua sexualidade que travou no pecado. Em nome de Jesus. Anda. E anda para onde? Para a santidade. Se é uma reconciliação que está travada. Em nome de Jesus. Anda. E eu estou proclamando. Em nome de Jesus. Anda. Em nome de Jesus. Anda. E se é necessário te pegar pela mão. Esse canal está aberto para a gente se falar. Na descrição do vídeo tem como você me encontrar. E eu estou disposto a te ajudar. Em nome de Jesus. Vamos anotar no nosso diário. Tem promessa de Deus? Não. Mas tem ordem. Não tem princípio eterno. Mas tem ordem. Olha. Versículo 4. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe. Olha para nós. Uma ordem direta. É necessário que aquele que necessita preste atenção. Que ele realmente saiba de onde vem a graça que vai acontecer na vida dele. Vem de Deus. E os discípulos de Deus fazem questão de dizer. Olha para nós. Para que você saiba quem foi que realizou essa obra na sua vida. Não somos nós. Nós somos embaixadores. E aí vem o versículo 6. Que também é ordem. Mas Pedro disse. Nem ouro, nem prata possuo o que tenho, porém, isto te dou. Aí, em nome de Jesus Cristo, Nazareu, anda. E a graça aconteceu em nome de Jesus. Anota também no seu diário qual é a mensagem de Deus para você. E como pôr isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever. Acionar o sino da notificação e deixar o like. Porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia toda com a graça de Deus. Com o método. A Bíblia no meu dia a dia. De Monsenhor Jonas Abib. Bom, o convite está feito para você. Eu espero que você aceite e faça essa experiência conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Tchau. Tchau. Tchau.